Oi gente, olha só, este é o primeiro vídeo onde nós registraremos nossas interpretações a respeito do conteúdo estudado no curso de coaching, parte de introdução, que nós fazemos na atualidade para atender aquelas horas de atividades complementares lá na UNISA, Universidade de Santo Amaro. E nós iniciaremos então pela história e evolução do coaching. Olha gente, segundo o material analisado, apesar do termo coaching ser uma palavra em inglês, ela tem origem húngara e está relacionada às carruagens, as carruagens que levavam as pessoas aos lugares que facilitavam a vida das pessoas. E aí o termo foi se popularizando e chegou-se à conclusão que coaching poderia ser considerado um tutor que conduz as pessoas para diversos campos do conhecimento. Já na segunda metade do século XIX, estudantes da Universidade de Oxford utilizavam esse termo coaching para designar os professores que os ajudavam nos exames finais. E aí, como provavelmente deu certo, a própria Universidade de Oxford, ela começou a utilizar o termo coaching com os técnicos das equipes esportivas, onde tinha-se a seguinte interpretação. A competição, na verdade, não é com o time adversário, sim, é um jogo interior, onde o componente real, né? O oponente real, melhor dizendo, desculpa, são as próprias limitações e as fraquezas das pessoas. Tá certo? E para que se trabalhe esses dois aspectos que limitam a atuação das pessoas, no caso dos competidores, né? Era necessário já superar hábitos mentais que podem inibir o bom desempenho. Então, você vê que já se cria aí uma central de ações para o coaching, tá? Nos dias de hoje, o coaching é bastante utilizado para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. Tá certo? Atualizando a história, né, gente? Na parceria entre o coach e o coach E, que é o mestre E, o aprendiz, para ficar mais fácil, os objetivos são os seguintes, olha, alcançar objetivos específicos, desenvolver habilidades, aprimorar competências e conquistar resultados extraordinários. E aí, gente, nessa parceria, adota-se um processo. E nesse processo, qual objetivos específicos? Quais as metas específicas? É maior motivação, maior produtividade, é facilitar a interação entre os membros da equipe e melhorar a comunicação. Então, essencialmente, gente, nós passamos aqui o que nós entendemos da história e evolução do coaching, ok? No próximo vídeo sobre esse assunto, nós falaremos sobre os tipos, modalidades e nichos de coaching. Valeu, até mais!